Estou aqui com o Daniel Gonçalves da CESP e ele vai introduzir um pouquinho sobre ele, sobre a agência e por favor. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A CESP é uma agência há 18 anos já trabalhando no mercado do interior de São Paulo, em Ribeirão Preto particularmente. E a gente veio aqui para o Digitalks num momento muito importante do negócio em que a gente está embarcando bastante forte também na área do digital. Não tem mais como você... A CESP sempre foi uma agência 360, onde o digital hoje faz uma parte extremamente importante do resultado do negócio. E é nessa transformação que a gente está buscando ampliar conhecimentos e trazer novidades aí para o mercado. Bacana. E falando um pouco dessa transição, vamos falar de desafios, né? Que é bem bacana também trazer essa explanação. Então, quais os desafios de negócio, desafios de mercado e até um pouco do... Explicar um pouco os desafios em relação ao cliente, quando existe essa transição. Eu acho que o maior desafio é o desafio do conhecimento, né? Não há mercado que não esteja vivenciando a transformação que o universo do digital está impondo, vamos sim, para todos os negócios. Não é diferente na publicidade, né? E essa democratização do conhecimento entre todos os parceiros, sejam os colaboradores ou os clientes, é o que faz disso realmente uma coisa bastante desafiadora, né? Porque o tempo de mudança é um tempo muito curto, né? Eu gosto de falar, quando sim, que há dois anos atrás você não participava de uma reunião em que o tema, como é hoje, né? É você falar sobre leads, sobre funil de conversão, sobre QPIs, sobre ROI, né? Parece até, vamos sim, que a atividade da comunicação deixou de ser uma atividade de humanas para ser uma de exatas, né? E a bem da verdade você tem um equilíbrio, vamos dizer assim, em torno de tudo isso. Então, realmente vamos sim, bastante... Um dos grandes desafios é o desafio do conhecimento, né? E dentro dessa linha de pensamento, a gente sempre fala muito assim que essa jornada de conhecimento é uma jornada que você tem que fazer junto com o cliente. Porque a dificuldade que a gente hoje sente, a gente enquanto prestador de serviço tem, né? De precisar correr atrás da informação e do conhecimento e de tudo isso, também o cliente tem, né? E como ele tem essa dificuldade, eu enxergo isso como uma grande oportunidade, né? Para todos os prestadores de serviço. No momento que você pode colocar o cliente, não frente a frente contigo, mas ao seu lado, para falar assim, olha, temos todas essas opções de decisão. Vamos tomar juntos. Acertar e errar juntos, né? Você cria o melhor cenário, vamos dizer assim, para que todo o benefício, né? Do digital, né? Posso ser colocado, vamos dizer assim, para o cliente, trazendo, vamos dizer assim, junto, vamos dizer assim, a agência, né? Bacana. E falando um pouco de cenário e de mercado, o que a gente poderia considerar talvez de diferente ou talvez de especial no mercado do interior? Se a gente focar, por exemplo, vocês que são de Ribeirão Preto. É um mercado bastante diferente do mercado de São Paulo, né? Ou das capitais. Mas é um mercado muito rico também, né? É um mercado em que existem grandes indústrias, grandes empresas acontecendo dentro do... Fora do eixo das capitais, né? Mas é também um mercado, vamos dizer assim, que ele opera de forma muito particular, né? Mas, sem dúvida, vamos dizer assim, que é um mercado com grandes espaços, vamos dizer assim, para a comunicação, para a atividade da publicidade, né? A 6P, ela já opera nesse mercado há 18 anos, como eu falei, né? E a gente sempre acreditou num propósito que, para mim, ele segue sendo ainda muito forte, né? Que as empresas do interior, normalmente, são empresas mais enxutas. Vão ser onde os departamentos de marketing são bastante enxutos, né? Aí, o papel que a agência tem que desenvolver é um papel que é como a gente se posiciona como uma extensão do marketing desses clientes. Então, a gente acaba tendo que realmente, vamos dizer assim, criar e entregar, vamos dizer assim, em toda a cadeia, vamos dizer assim, do cliente. E isso é muito interessante quando você coloca hoje, vamos dizer assim, também o universo do digital, né? Em que é muito importante, vamos dizer assim, para nós, prestadores de serviços, que a gente consiga entregar para o cliente toda a inteligência, seja do offline, seja do online. E tudo isso de forma conjunta, né? Isso é uma coisa que é bastante interessante no mercado interior. Mas é um mercado muito rico, com muitas oportunidades, né? E o digital, vamos dizer assim, ele também já não diferencia mais o grande ou pequeno. A oportunidade, vamos dizer assim, ele está para todos os clientes, né? Então, falando um pouquinho do que você acabou de explicar para a gente, a gente pode considerar, então, que no interior a agência tem um papel muito mais de consultor do que só de um prestador de serviço? Ah, eu acredito bastante nisso. Acredito bastante. Aliás, é uma, de novo, vamos dizer assim, acho que é sim um posicionamento, e não só um posicionamento, mas uma necessidade de quem trabalha com esse segmento, né? A sua relação de confiança com o cliente, ela é muito próxima, né? As relações que a gente acaba estabelecendo com os clientes são relações muito próximas. Tanto é que, isso aí eu vou atribuir uma característica da 6P, especificamente, a gente tem uma longevidade, né? Com clientes muito grandes, muito grande. Tem um cliente, se a agência tem 18 anos, tem clientes que estão com a agência, os principais clientes estão há mais de 10 anos com a agência, né? O que não é muito comum, né? Dentro do mercado, de um mercado tão volátil como o mercado da publicidade, como a gente sabe, né? Mas isso tem a ver, sem dúvida, com a construção de relações mais próximas, relações de muita confiança, né? Onde o trabalho do profissional de comunicação é, sim, um trabalho de consultoria. Muito obrigada. E ficamos por aqui e até breve com mais uma TV de Talks. Obrigado. Valeu.